Música Lembro que quando era jovem Não sabia o real valor Da vida e outras pessoas Até que eu te encontrei O amor eu vivenciei E isso me mudou Tudo que eu quero agora é paz Você me iluminou Música Eu fiz coisas que não me orgulham Você só viu o melhor de mim Por minha escolha As mentiras vão Me perseguir até o fim Eu não sou o pai Que estive tão feliz Cada dia me faz melhor Entre amor e sangue Não posso perder Nada importante Por nosso bebê O amor eu vivenciei E isso me mudou Tudo que eu quero agora é paz Você me iluminou Mentiras ruirão Tenho sangue nas mãos Por favor, filho, não me deixe na escuridão Mentira Mentira Me seguir a vida toda Só por mim Eu te plantei por mim Folha Se isso te deixar melhor Por amor eu te magoei Não dá pra voltar atrás Se isso fizer Você sorri mais Não me importarei Não me importarei Não me importarei Eu te adoraria Não me importarei Eu te amo Obrigado.